Esse é o DJ Pavanelo tá, pega a visão mulher, caralho, DJ Pavanelo, manda pra ela, solta a putarinha, cachorrada, vai, vai, pode soltar a coleira das cadelas, quem tá na pista é o pitbull, DJ Pavanelo, eu não sei se ela tomou balinha, eu não sei se a piranha usou lança, eu não sei se ela tomou balinha ou se ela bafou ou lança, mas entre quatro parede, tem que ver o que ela faz na cama, mas entre quatro parede, hoje tem que ver o que ela faz na cama, vem no macete tu toma gassete, 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 Oi, só sessão de pirocado, só sessão de pirocado Fica de Quavenada e Toma, 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 Toma LaPadril na raba e fica de quartanato e toma, 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 toma terra é um segredo na travão fica de kak ki-fi-fi-fi-fi-fi-fi fica de kak ki-fi-fi fica de kak ki-fi-fi-fi quatro na steht o ma minha diz que é pra na ova água fica de kak ki-fi-fi-fi fica de kak ki-fi-fi fica de kak ki-fi-fi quatro na startup poe chão piца de kak ki-fi reto pega visão mulher Caralho digué pa mano powerla só putaria Cause I'll have that fight